Restaurante Macanuda, aqui no Alto de Pinheiros, o cardápio baseia-se na gastronomia contemporânea e tem uma grande variedade, não é Mariana? Sim, trabalhamos com carnes nobres, bife de oriço, bife de ancho, junto com a gastronomia contemporânea, risotos, massas, empanada, panqueca, dulce de leite, venha conhecer aqui no Alto de Pinheiros, Rua Vupabuçu 293-3375-8232, Macanudo.